Bem-vindos a mais uma aula de História da Cultura e das Artes. Vamos continuar com o nosso módulo 9, na área das representações das artes plásticas, digamos assim. Há uma certa tendência que vocês vão observar agora até o módulo 10, no próximo módulo, e que o campo entre a pintura e a escultura começa a ser um bocadinho questionável e mistura-se. Mas ainda assim, quando for escultura ou considerado objeto estético, eu vou vos indicar. Criar é provocar as grandes rupturas sob o signo da provocação e estes ismos que vamos continuar a ver, diferentes dos ismos que nós temos estado a ver do módulo 8, mas que de certa forma lhes dão continuidade. Criar é provocar. Porquê é que é possível nós começarmos a ter uma arte que vocês vão se aperceber que deixa completamente, por vezes, de ser representativa do real e passa a ser abstrata, como vamos ver, porque a arte transforma-se. E este é o grande período de transformação. É nestas primeiras décadas. É no período de guerras. É no pós-guerra, principalmente o pós-guerra, o período pós-guerra da arte contemporânea, que se dão, então, estas alterações para a arte que nós conhecemos hoje. E é graças também ao comércio da arte que outros artistas começam a poder ganhar terreno e não são simplesmente os académicos. Portanto, começamos aqui a ter o que víamos como resistência no módulo 8 em relação aos pintores dos ismos. Aqui já há espaço para estes artistas contemporâneos. E é graças às galerias, exposições e revistas e críticos de artes. Os críticos de artes normalmente estão relacionados com as anteriores, mas mesmo assim podem ter um papel individual. É também uma reação às novas condições de vida do início do século XX. Isto, como eu digo, período de guerras. Portanto, como tivemos a ver na introdução, temos guerras, temos desenvolvimento científico, a descoberta da penicilina. Portanto, temos outra... Por um lado temos coisas más, mas por outro também temos algum conforto, digamos assim, apesar das crises. Em termos de vida temos mais algum conforto, é aí que também começa a se estabilizar este aumento da expressa média de vida, etc. Antibióticos e tudo mais. E há espaço para a criação. Portanto, há um certo abandono da tradição académica para a procura da pureza dos mais de expressão. Ou seja, já tivemos o advento da fotografia, já não faz sentido estarmos a fazer representação e aquilo que vocês vão observar ao longo desta arte da aula é que a arte deixa de ser, de certa forma, representativa do real e passa até a assumir uma posição de abstrato, como vamos ver. O primeiro avanguarda, assim, a primeira que nós temos deste pós-ismos do pós-impressionista, logo a seguir, em relação ao módulo 9, é o fovismo. E porquê é que ele é importante? Primeiro, dar-vos uma contextualização. A palavra deriva de fera. E foi a primeira vez utilizada no Salão de Outono de 1905. Portanto, reparem que os salões aqui, vejam bem que o Salão em Paris, para o que nós vimos no módulo anterior, o Salão já aceita este tipo de arte. E antes era impensável. Isto teria que ir para o Salão dos Recusados, como já sabemos. O primeiro e mais importante movimento da renovação da pintura francesa no pós-impressionismo é uma anulação da teorização da arte e aplicação de cores fortes puras, contrastantes. Vou-vos explicar rapidamente. Anulação da teorização da arte porque a arte, de certa forma, estava sempre encaixada em certas teorias. As teorias da arte podemos desconstruir para tratados. Portanto, temos que seguir o tratado, como é que é feito, é feito corretamente. E aqui começa-se a questionar, mas porquê é que tem que se fazer corretamente? E porquê é que aquilo é que é considerado corretamente? E é isso que vamos ver. Vamos ver várias explorações de vários artistas para questionarem, mas porquê é que eu tenho que seguir esta linha? Não está na altura, se calhar, de expandirmos os horizontes. E, portanto, os fovistas vão a fazer aplicação de cores puras que representam e dão forma a algo que querem representar. Por exemplo, um retrato de Matisse, curiosamente, da Andréa Derain, de 1905. Portanto, temos no início, ainda não se deu a Primeira Guerra. É interessante começarem a olhar para as datas e tomarem atenção às datas, principalmente neste módulo. É importante. O que é que nós temos a seguir ao fovismo? Temos o expressionismo. E dentro do expressionismo vamos ter várias subdivisões, vários subcapítulos, mas o mais importante, assim, resumido, o expressionismo é um movimento artístico que nasce na Alemanha, curiosamente. Portanto, a Alemanha passou a ser um grande foco de artistas já no século XIX, de criação de conhecimento artístico e de divulgação. E permanece assim, e permanece ainda hoje a Alemanha. É um centro de crise artística. Portanto, a representação artística da expressão das emoções e dos sentimentos é uma representação do invisível. É uma representação do espírito. Eu deixo a dizer aqui o grito de Edmund Munch. É uma obra, normalmente, vocês também trazem referência, para além da noite estrolada de Van Gogh, vocês também conhecem muito bem o grito de Munch, que é uma pintura que está muito na moda, digamos assim, porque esta questão dos sentimentos tem sido muito debatida agora nos últimos tempos e da questão da liberdade. E nada como o grito. Tem uma história muito interessante. Pensa-se até que este céu, isto são curiosidades, mas pensa-se que até que este céu esteja relacionado com o evento da erupção de Krakatoa. E o céu ficar avermelhado. Portanto, há aqui uma série de histórias que era o irmão que depois acabou por explicar. Mas uma subdivisão, vamos passar à frente, que é a ponte de Ebruck, também alemão. Portanto, vocês vão ver muitos movimentos da Alemanha neste módulo. É fundada em 1905, cá estamos. Vamos observando as datas, é interessante. É uma reação ao impressionismo. Portanto, o que tivemos a ver antes no módulo 8. E ao academismo, portanto, praticamente o que nós temos desde a Grécia, bem que podem indicar a academia como século XIV, portanto, idade média. Até aqui, portanto, vamos romper com isso. Por considerar demasiado presa à tradução da realidade e ao passado, procurando construir uma arte pura e instintiva. E, portanto, vamos ter aqui vários artistas. O Kirchner é dos mais interessantes, é das figuras assim mais representativas. Eu deixei só uma obra pura, cada vanguarda. Foi uma filtragem difícil, mas como vão perceber, este vídeo já vai ter alguma extensão e teria que ser super sintetizado. Serve para expressar sentimentos e traumas da alma humana, denúncia, crítica e contestação política e social. Portanto, a contestação política e social vai surgindo em algumas destas vanguardas. Algumas não, que são aquelas que vão deixar de ter figuração, vão deixar de ter figuras, vão se tornar completamente abstratas. Mas, aquelas que são figurativas, digamos assim, que têm figuras, normalmente têm sempre uma denúncia ou contam sempre algo que o artista quer traduzir. Temos outro sub-movimento, que é o Cavaleiro, não é? O Cavaleiro Azul. É um movimento interessante. Só este movimento dava uma aula. Der Blue Rider. Portanto, o Cavaleiro Azul, traduzido. Mais uma vez, Alemanha. Já andámos mais cinco anos, 1910. É um outro movimento expressionista, fundado por Kadynski. Deixei aqui uma obra de Franz Marc, que se remete exatamente a este movimento com os cavalos azuis. É uma unidade existencial entre o homem e a natureza, através da depuração e simplificação dos mais utilizados. Não é a forma que interessa, mas sim o conteúdo. Portanto, ainda temos na questão da figuração, o que é que ela transmite. Curiosamente, se olharem para as cores, é interessante vocês agora começarem a olhar para a arte, não só pela história, pelo tema que poderá lá estar, mas começarem a olhar, por exemplo, para as cores. Ou para a composição, ou para as formas. São formas orgânicas, são formas geométricas. As cores são cores puras. Ou são... Temos sombras, temos misturas. Neste caso, remete muito ao fovismo, não é? Como podem observar. Vamos continuar com o tempo urge. Temos o de Deismo ao movimento da Adá. O de Deismo é muito interessante e é provavelmente a vanguarda que rompe completamente com as questões do que é correto na arte, digamos assim. A maior parte dos meus alunos já conhecem a Fonte do Duchamp, porque é uma obra que eu questiono logo nas primeiras aulas, quando estamos a dar, que é o que é que é considerado uma obra de arte, o que é que é considerado um objeto, o que é considerado um objeto estético. Neste caso, é um objeto estético, foi tornado obra de arte. Por questões simples, que foi exposto num local, portanto, tem essa condição de obra de arte, que é disposição, daí ser tão importante e os artistas concorrerem tanto aos salões, e ao salão, e às galerias, e tudo mais, para conseguirem expor. É extremamente importante para um artista expor. Hoje em dia, essas questões com o digital já são diferentes, mas como nós não chegamos aí em termos de programa, mas, para além de ter sido exposto, está assinado. E, portanto, um objeto que está assinado, Duchamp aqui estava a questionar, quer dizer, basta isto para ser uma obra de arte. E ele conseguiu confirmar essa sua teoria, tanto que ainda hoje temos o urinol e é uma obra de arte, e eu neste momento estou a dar uma aula a mostrar exatamente. Este urinol, que é um objeto industrial, feito em massa, fabricado pela indústria, é o qual Duchamp pegou, virou, 90 graus, colocou num plinto, assinado. Portanto, está aqui o que é que é considerado arte ou não. A palavra dada ou dadaísmo, porquê que é assim? Porquê que é dadaísmo? Porquê que não é objetificação? Ou porquê que não é não arte? Porque surge da palavra dada, que são sons balbuciados por bebês, e foi encontrada num dicionário por acaso. Portanto, abriram um dicionário e, ah, vamos usar este termo. Foi o primeiro que apareceu. Isto é tão andótico, que vocês neste momento estão-se a questionar, mas que raio, mas porquê? Que simboliza exatamente a intenção destes autores, que é anular o próprio conceito de arte. Portanto, estão-se a questionar, é exatamente isso que eles queriam. A verdadeira arte seria a anti-arte. Vamos continuar, nem tudo é mau, ainda há pessoas que se mantêm no óleo, nas telas, em expor aquilo que é o básico do entendimento de uma pintura. E temos uma corrente, que é o cubismo, que teve duas figuras principais, mais conhecidas, Jorge Braque e Paulo Picasso. Jorge Braque normalmente não é muito referido, mas, de facto, eles estavam em sítios diferentes e começaram o movimento, curiosamente. Sabe-se hoje, há mais informações sobre isso, mas ambos começaram praticamente ao mesmo tempo. Tem uma primeira fase, o cubismo, são três. Tem uma primeira, que é a fase cesaniana, que é das formas, portanto, como nós vimos já em aula de pinturas, em referência ao Cezane, as formas são esculpidas, não é? Algo quase geométrico, de faces, digamos assim. E, para além desta influência de Cezane, temos da escultura africana, não é? Podemos ver isso nas facções das figuras de Demoiselle d'Avignon. Então, relembro, que gosto sempre de relembrar, porque vocês cometem muito essa gala, não é? Mademoiselle d'Avignon. Pablo Picasso, 1906, 7. Olhem sobre a tela e vejam bem as dimensões. É uma tela bastante grande. Temos aqui uma pequena natureza morta, só para relembrar, e depois as figuras que têm a sua história, o seu planejamento. Portanto, nós conseguimos exatamente perceber. Isto já é uma desconstrução da figura para moldes de visões, não é? Para o que nós vamos ver aqui, muito mais agravado, neste Jorge Brac muito conhecido, que já é uma segunda fase que é uma fase analítica dita analítica ou hermética que surge logo a seguir vejam os anos ainda temos 1909 que é o início o fim da primeira início da segunda e vai até 12 e é uma visão simultânea multifacetada de vários planos do motivo portanto se antes tínhamos somente uma face e estava quase geométrica a figura aqui já temos uma vista do mesmo objeto repetida de várias vistas eu sei que é complicado convém de ter algum tempo observar pinturas cubistas e temos uma terceira fase que é uma fase, não, desculpem temos ainda uma transição em que Braque e Picasso pensam ok, calma aí, nós estamos a tentar fazer várias faces de um objeto e representar várias faces de um objeto no bidimensional, mas porque é que não vamos fazer isso no tridimensional, porque no fundo isso estamos a tentar fazer, então começaram a fazer assemblages, que são colagem de vários elementos e temos aqui, por exemplo, uma guitarra de Pablo Picasso que existe, portanto, é uma escultura é um objeto tridimensional de uma representação cubista de uma guitarra com várias vistas temos uma de frente temos uma parte de lado etc. depois temos então esta terceira fase a final que é uma fase sintética portanto, de síntese mas o que é que é o cubismo? vamos sintetizar vamos resumir o que é que é o cubismo tem somente dois anos esta fase é uma simplificação da forma é uma redução do número dos planos esta complicação que nós vimos na segunda fase aqui torna-se muito mais simplificada temos alguma repetição se vocês virem parece que isto está estilhaçado e há muitos estudadores gostam de usar esse termo estilhaçar o cubismo é um estilhaçar parece que colocámos vidros e estilhaçámos a figura e um retorno da policromia poli, vários, cromia, cor de várias cores em vez de monocromia passamos para uma policromia temos um período interessante associado às questões das máquinas da velocidade os carros começam a andar mais depressa tivemos uma indústria com grandes máquinas giratórias e isso aparece muito no Charlie Chaplin nos vídeos nos filmes mudos dele como é que nós podemos representar isso em artes plásticas ditas estas pinturas pintura e escultura é um um período do futurismo também é representado em pintura em noções de velocidade por exemplo dentro de um autocarro como há representantes as pessoas ali no jornal tínhamos uma uma sensação de ponto de fuga de visão em túnel desse ponto de fuga que nos dá uma sensação de velocidade que era exatamente isso que o manifesto futurista de Marinetti pretendia é um movimento italiano surgiu primeiro na literatura e depois nas artes plásticas e resume-se com apologia exaltação à industrialização e vida moderna máquinas fábricas e velocidade e esta figura de Bostioni que é das mais conhecidas formas únicas em continuidade no espaço vejam bem a velocidade que a figura transmite isto são as esculturas que vale a pena ver ao vivo portanto desdobramento dos planos das formas como sendo vistos em diferentes enfoques e posições e o artista conseguiu imprimir a noção de movimento e dinamismo nesta escultura de um homem portanto é exatamente isso que temos aqui temos ainda um periodozinho de exploração da secção do ouro portanto a secção áurea como queiram chamar a regra do ouro que surge do com influências do cubismo e do futurismo ainda em 1912 e é uma racionalização é uma aplicação da teoria renascentista desta visão piramidal ou seja as composições tinham que ter uma certa era aquilo que eles não queriam era aquilo que estes modernos não queriam era voltar à teorização e este pequeno movimento tem algumas figuras como Albert Gleiss que lá vão buscar por influências isto é fixe cubismo é bom vamos aplicar isto mas vamos dar algumas regras é um bocadinho contraditório mas houve e é uma mistura interessante é tentar encontrar um equilíbrio não é? é uma introdução do movimento e do dinamismo na mesma por isso é que ela normalmente é explicada a seguir ao futurismo que tem exatamente essas questões do movimento e do dinamismo temos também um período muito interessante que é o orfismo que surge também do cubismo e do futurismo também no mesmo ano também mais ou menos é praticamente ao mesmo tempo que a secção do ouro surge sobreposição de formas circulares abstratas mas o que eu quero dizer aqui vocês têm aqui o exemplo de Sónia Dallanay também temos Robert Dallanay os dois os círculos cromáticos de Dallanay ficaram assim conhecidos que vão influenciar Amadeu de Sousa Cardoso eu não tenho muito tempo para explicar tenho pena disso mas por que não fazer um vídeo sobre Amadeu vale a pena nós vemos muito essa influência dos Dallanay na obra de Amadeu temos uma arte abstrata que é a primeira dita o lírico é na Europa 1910 através de Kadinsky mais uma vez Kadinsky é uma figura que vai aparecer aqui muito e ele teve muita projeção por várias razões e vocês vão ver muito o nome dele associado a várias vanguardas e é influenciado iniciar várias vanguardas desenvolveu-se em 1918 vejam bem pós-primeira guerra não é inícios portanto entre guerras e em 1930 este que é o fim é a dissolução da Bauhaus que é uma escola que deixo para outra aula muito importante influência e realiza-se eles acreditavam que a arte realizava-se a si própria através da sua própria linguagem isto é arte abstrata portanto é o início do que nós vamos ver dos movimentos do abstracionismo mas ainda não o é é somente a primeira portagem para entrar neste mundo que é o abstracionismo deixo-vos aqui uma obra do próprio Kadinsky que é uma composição certa de 1923 que é esta ter linguagens próprias que não deixam de ser interessante que eles assumem a geometria como a base da arte e de facto a geometria de formas o cilindro o quadrado as linhas portanto tudo isto está exponado em Kadinsky e não deixa de ser interessante um movimento muito interessante também eu sei que estou sempre a dizer interessante mas realmente é um período muito rico em termos de explorações artísticas e de representação e de questionamento do campo da arte e temos uma corrente que é o suprematismo o suprematismo nasce na Rússia já não estamos na Alemanha já não estamos na Itália na Europa em geral estamos na União Soviética hoje dita Rússia num pós-primeira guerra portanto 1915-16 e é criado por Malavich e que temos várias obras mas a mais interessante que eu gostava que vocês olhassem para aqui é a que está no canto desta sala portanto uma procura da noção pura do espaço emprego de formas geométricas puras e sem modelação qual era o objetivo Malavich isto é muito simples eu questionava se a pintura era pertencia às paredes porque é que é esse o limite e eu fui colocar exatamente no canto entre duas paredes e dizer mas porque é que isto também não pode ser um espaço para a pintura eu sei que hoje parece básico ok mas vocês têm que pensar sempre no que é que vocês têm visto antes não podem pensar não podem relativizar ou perspetivar para o conhecem agora mas tem que se colocar neste tempo que era o início do século XX o neoplasticismo com o Mondrian é um estilo é um estilo que lhe chamaram os holandeses porque são um povo muito simples e é um facto num pós ainda num final de primeira guerra que é o de estilo o estilo é considerado um neoplasticismo é uma arte pura clara objetiva não ilusória e não representativa como podem ver isto não não representa o que é que se pode dizer não é formas geométricas de cores puras e primárias há um equilíbrio há uma harmonia e uma serenidade é uma arte impessoal estética nova neo neoplasticismo plástico das artes plásticas não é e universal e deixo-vos aqui o Mondrian uma das muitas já ouçam todas por este por este tipo de de exploração a seguir começamos a ter explorações mais fora do campo tradicional se vocês repararem eu aqui não deixei mas isto é óleo sobre tela isto é óleo sobre tela portanto tudo o que vocês têm visto até aqui é óleo sobre tela e chegamos aqui isto está mal e não temos um óleo sobre tela temos um esmalte que é outro tipo de é uma tinta industrial com a Apoloque que é a obra que nós temos aqui utilizava para criar esta arte informal ou seja que não tem forma estamos nos anos 40 portanto pós segunda guerra desculpem período sim esta aqui já provavelmente é mesmo no fim da segunda guerra influência do abstracionismo de Kadynsky são a ver é uma figura importante de Kadynsky eu aconselho até a leitura da obra de Kadynsky e pelas novas técnicas do cubismo de deísmo e surrealismo temos uma action painting que tem como inventor Pollock automatismo psíquico ato de pintar inconsciente ok o que é action painting se traduzimos para português é pintura em ação ou com a ação e de facto Pollock realizava há vídeos até é pena o tempo por vir tanto nestes vídeos não estende-se em que ele está exatamente a pintar e a fazer estas pinturas como vocês têm aqui é um action painting a própria ação ele coloca as pinturas na horizontal normalmente no chão e começa a aplicar as cores normalmente são pinturas de grandes dimensões esta foi das primeiras daí ainda ser pequena mas ele chega a ter telas com mais de 4 metros portanto de grande extensão em que pode fazer essa action painting quase uma performance não é? estamos aqui já a palpar terreno do que vão ser os pós anos 60 que vamos ver no próximo módulo por outro lado temos uma arte bruta arte bruta era o que era considerado que não era nobre não é óleo não é esmalte é aqui os artistas começam a colocar vidro moído limalhas metálicas rim, cartão uma misturada portanto é uma pintura bruta que é feita digamos com materiais brutos que não são nobres e assim fica acunhada como arte bruta esta por exemplo do Buffet do Buffet é uma figura muito que explorou muito a arte bruta e deixo-vos aqui uma das das obras do Buffet que não deixa de ser interessante da representação de uma mulher com pompons portanto de facto temos ainda aqui voltamos a uma certa figuração mas através de materiais de uma grande misturada a seguir o que nós temos também dentro destes campos de exploração isso são muitas vanguardas para tão pouco tempo estamos a falar de 40 anos mais ou menos 40 anos temos isto tudo já não temos o neoclássico que se estenda a um século a 100 anos não temos inúmeras vanguardas inúmeros campos de exploração em somente 40 anos estava tudo a acontecer neste momento no mundo temos uma pintura matérica e aqui o matérico era que eles acentuavam a tónica na matéria era uma pintura texturada e corpórea muitas vezes isto vai depois dar início a este tipo de pintura espacialista que já lá vamos aqui começa-se a questionar que mais materiais é que eu posso colocar ok, já tivemos a arte bruta de serrinho metais e vidros moídos mas por que não colocar ainda mais telas e ganhar corpo esta pintura ganha corpo e é mesmo isso é uma pintura matérica matérica de matéria e temos o Albert Buri que é uma das figuras mais interessantes desta desta vanguarda temos então o que vem quase que olham para a pintura matérica e dizem mas espera os limites da pintura realmente não são não é preciso serem a tela se caminhamos para fora se temos a tela e caminhamos para a nossa zona para fora para o nível do observador porque é que não a rasgamos para o outro lado e temos figuras como Lúcio Fontana que faz estes rasgões em telas é uma componente herética da pintura não é? que procura incorporar a tela uma terceira dimensão portanto calma vamos arrasgar o que é que está também do outro lado são questões de questionamento aqui como calculam é questionar o que é ar todos estes movimentos estão a questionar e o que é que vai ser a seguir e há uma grande ansiedade e os artistas exploram em todas as vertentes possíveis e imaginárias e é isso que nós temos nesta aula temos um expressionismo abstrato portanto voltamos a acalmar para correntes nos Estados Unidos num pós-segunda guerra portanto já estamos nestes finais destes 40 anos de inúmeras exploração e é uma fusão do surrealismo e do abstracionismo abstracionismo nós já vimos e aqui são questões de surrealismo de questionar o inconsciente e o psíquico não é? individualistas e antropocentristas normalmente têm figuras utilizam a pintura para libertar emoções e estados de espírito Kuhnig é dos artistas de cherneira do expressionismo abstrato é uma figura que esta aqui já é de algum avanço de alguma exploração estamos em 1952 vejam a data para o início em 47 mas as primeiras dele são figuras de grande representação emotiva do estado de espírito da pessoa que estava a ser retratada ou que Kuhnig queria transmitir e de facto por exemplo a depressão transmitida por Kuhnig é brutal portanto é realmente está perfeitamente explanada e qualquer pessoa consegue perceber esse estado das figuras das pinturas de Kuhnig temos também dentro disto um color o chamado color field de Mark Rothko Mark Rothko à primeira instância parece bem uma tela branco sobre branco mas se vocês forem fazer um corte àquela pintura ela é capaz de ter umas 10 camadas de brancos ou possivelmente camadas finas de outras cores para dar um efeito final e esse efeito final também queria transmitir uma emoção eu sei que muitas vezes Mark Rothko não é um pintor que se transmita como pintor das emoções mas de facto muitos dos objetivos dele era exatamente isso era transmitir cores quentes cores frias tentar transmitir estados de espírito através da cor color field o campo da cor e o que é que nós podemos fazer com ela e temos aqui várias explorações estas são algumas depois também temos uma uma demarcação de Mark Rothko da influência de Mark Rothko mas para a geometria que é Adreinand que é das principais figuras que segue que olha para Rothko e diz uau isto realmente vamos por aqui temos aqui eu deixo a dizer aqui uma de cores frias uma de cores quentes mas que joga com a geométrica portanto com os quadrados e a sobreposição de cores e o efeito que isso permite dar que em Mark Rothko não existia portanto eram já algo abstrato não é é uma expressão abstrata no meio disto tudo no meio do caos temos também uma certa continuidade da pintura romântica mas com enormes influências do pós do pós sim impressionismo que é um neorrealismo este neorrealismo surge num pós primeira guerra mundial e estende-se até mais ou menos o início da segunda é uma pintura de cariz realista denúncia a intervenção no campo social tal como a pintura romântica a fazia portanto e algumas destas correntes ainda a fazem mas aqui por exemplo Otto Dix que é um pintor que já se enquadra realmente nestas vanguardas portanto temos representação de várias influências destas do que se estava a mexer no campo da representação artística no ocidente mas com uma grande profundidade emocional e psíquica e portanto estas questões de denúncia que há em Otto Dix para além de estados emocionais neste caso são os pais do artista é um período de grande reconstrução Otto Dix é alemão grande reconstrução da Alemanha no pós primeira guerra e portanto vê-se esse cansaço esse esse estado de espírito do povo através dos pais do artista por fim deixe-vos o surrealismo eu sei que às vezes a ordem pode não ser esta mas o que interessa é vocês tirarem pequenos apontamentos e eu já deixei mesmo muito breve esta aula vejam bem a extensão do vídeo isto normalmente eu divido em duas aulas quando dou aula isto não é só uma aula isto é síntese da síntese e mostro quase o tribulo das pinturas mas deixe-vos aqui um último movimento que vocês gostam sempre normalmente eu gosto de deixar mais para o fim porque isto é muito conteúdo é muita informação sempre em duas semanas que é o surrealismo que surge com André Breton o manifesto surrealista a obra e é uma autoemoção psíquica pura exprimir o verdadeiro funcionamento da imaginação pensamento desligado todo e qualquer controle elaborado pela razão vamos primeiro olhar para baixo para René Magritte que é um é normalmente ele que está representado são autorretratos aqui é a queda intitula-se a queda que tem esse surreal não é? homens a flutuar ia cair nem do céu it's raining man e depois temos Salvador Dalí que é aquela figura característica do surrealismo e que toda a gente se lembra um pintor surrealista Salvador Dalí que é um homem interessante e que atingiu alguns limites em termos pessoais para atingir para conseguir estas obras por exemplo privar-se de sono privar-se de alimentação portanto era um homem pronto tinha alguns desafios pessoais e conseguiu depois transmitir exatamente aquilo que observava após esses delírios digamos assim aos estados diferentes de consciente através das pinturas por exemplo esta relacionada com o tempo e o tempo ser lento e ser mole estas pinturas são muito interessantes delas a imaginação da paisagem as formigas são muito interessantes e são representações normalmente de delírios sonhos e por aí e daí se intitular surrealismo esta foi a síntese da síntese da síntese da representação da pintura para o módulo 9 espero que tenha sido útil e até uma próxima aula e aí Obrigado.